Mas olha, no somatório dos votos ontem, o Fiuk e a Sarah não chegaram nem a 2%, mas essa votação foi acirradíssima sim, só que entre o Nego Di e uma outra pessoa que vocês conhecem. Olha só quem. Com vocês, Patrícia Leite! Com a coroa de maior voto da manhã. A gente já tava esperando. Gente, ela tava esperando esse momento. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo. Tá carregando o peso dessa coroa há muitos anos, hein? E parece pesada mesmo. Gente, minha cabeça já não aguentava mais. Do bem que eu sou cearense, a cabeça é grande. Não, e só pra relembrar, né? Pra relembrar, a galera Patrícia do BBB18, eu tenho aqui em mãos, que ela foi ali eliminada com recorde de 94,26%. Então, Patrícia já tinha feito história e tava esperando esse momento de passar a coroa, né? E aí, tá feliz ou tá triste? Pera, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Peraí, vem aqui, vem aqui, vamos fazer a passagem. Fazer que nem ela fez no Instagram, peraí. É, ela fez isso. Nosso momento, Negudinho. Bom que a coroa tá pegando ela e ele. É, já cabem os dois. Patrícia, você fica feliz ou fica triste de se livrar desse título? Porque, mal ou bem, é um título, né? É, eu fico feliz e fico triste ao mesmo tempo, porque eu acho que essa coroa não era merecidamente pra ser passada pro Negudinho, não. Acredito que a merecedora dessa coroa seria a Carol, que é a grande vilã da edição. Mas antes de falar isso, eu queria falar pro Negudinho que tá aí no palco, que isso se tornou uma grande brincadeira e uma leveza, porque isso vai passar, esse momento que ele tá vivendo agora, todo mundo comentando, vilão, não é vilão. Isso tudo faz parte do jogo, mas com o tempo vai passar e vai ficar só as boas recordações da casa, que você viveu. É só uma onda e é só você surfar na onda, meu filho. Passa com o meu filho. Do limão à limonada. É conselho de vilão para vilão. Gente, Patrícia foi ali subindo nas redes depois, hoje em dia trabalha com as redes sociais dela. Tá aí o conselho, então, dela, né, pra tocar a bola pra frente, não é não, Patrícia? Você com certeza sai uma pessoa diferente desse jogo. Você vai se autoavaliar melhor, se enxergar melhor e só vai crescer aqui fora, eu tenho certeza disso. Bom, eu acho que tá aqui contigo, cara. Valeu, obrigado. Agora sim, Pat, até pra gente ajudar o Nego a entender a trajetória dele, onde é que foi que ele errou, pra rolar essa autoavaliação, a gente viu agora o VT do Nego e talvez a primeira atitude dele, que foi, vamos dizer assim, reprovada pelo público, foi ter dado aquele veto pro Lucas, né? Ele começou como amigo, parceiro do Lucas, numa prova, e aí depois rolou o veto. Você acha que essa talvez tenha sido uma das principais atitudes pra eliminação dele? Eu acredito que sim, Vivian. Ele errou muito porque o público entendeu uma falta de personalidade da parte dele, porque na prova anterior ele estava com o Lucas, eles fizeram uma prova belíssima juntos, né, ganharam e tudo mais, e depois, por envolvimento ou então por outras pessoas dizerem o que era certo e o que não era, ele acabou deixando o Lucas de fora e se deixando levar naquele momento por alguém que desse, passasse uma ideia diferente do que talvez ele até sentisse. Nego, tem a oportunidade então agora de explicar o que foi aquele veto, Nego, você se arrepende dessa decisão? Olha, como é que eu vou te dizer? Se arrepender depois de ver as coisas, eu acho que é meio fácil, né? Dizer que me arrependo de tudo só porque eu vi as coisas é meio que fugir, né, de assumir que eu errei. Eu errei de verdade, preciso ainda de mais tempo pra ver tudo que aconteceu, eu errei mesmo, não só nisso, mas em outras coisas. Só que a visão que eu tinha é que, tipo assim, como a gente estava numa situação de conflito, eu e ele, a gente ia fazer a prova, tinha grandes chances da gente ganhar, pela ordem ele seria o líder, aí ele podia me indicar, porque ele já tinha falado que, tipo, ele estava fazendo plantão no Big Fone pra atender e me indicar, então, tipo, a minha visão de jogo era essa. Mas aí o erro ia ser dele, né, ia ser uma traição dele, já pensou em indicar? Sim, mas a visão de jogo, tipo, como a gente não quer ir pro paredão, a visão de jogo que a gente tem lá dentro é essa, né? Eu errei. Ai, meu Deus, caiu a Patrícia! Eu ia falar, a coroa dela vai cair, porque é tão pesada. Eu me emocionei, eu me emocionei com o bala. Não, Patrícia, a gente sabe que tá tarde, a gente vai deixar você dormir. Eu tô dormindo. Muito obrigado. E ainda tem muito pra ir então pela frente, né, Patrícia? Valeu, Patrícia, vai descansar. Valeu, obrigada. Agora, não era esse recorde que você esperava bater, mas de alguma forma você se sente feliz de ter entrado pra história do BBB? Que você entrou. Cara, me sinto, assim, porque eu vejo que as pessoas, elas se apegam muito em números, né, nas redes sociais. Mas hoje, querendo ou não, mesmo com o número de seguidores que eu tenho, tipo, em qualquer lugar que eu vou, eu sei que as pessoas me conhecem. Né, eu, é, sofrido, né, ler várias coisas, escutar. Mas, cara, tem uma maneira de usar isso a meu favor, que é trabalhando, criando coisas. Você é inteligente pra isso, eu acho que você já deve estar imaginando um show de stand-up. É, já, antes mesmo de entrar, eu já tava pensando, antes de entrar, porque eu sabia que eu ia entrar cancelado. Isso era, pra mim, era fato já, né.